O edital da Polícia Civil de São Paulo foi publicado com 2.583 vagas para escrivão de polícia e investigador. Se você busca aprovação em um desses concursos, e junto com a aprovação, a estabilidade e também a segurança financeira, fica comigo que eu vou te contar os detalhes desses concursos. Sou o professor Rodrigo Montes, perito criminal no estado de São Paulo, e nós estamos na plataforma que já ajudou mais de 70 mil alunos a atingirem suas aprovações, inclusive muitas dessas aprovações na Polícia Civil de São Paulo. E a nossa meta para os próximos anos é ainda dobrar esse número. Agora eu vou falar para você sobre os cargos que possuem o maior número de vagas. Para escrivão de polícia, foram ofertadas 1.333 vagas, 1.250 vagas para investigador de polícia e a remuneração inicial, R$ 5.879,00, fora todos os demais benefícios que você terá como servidor público. Para você que quer se preparar para o concurso da Polícia Civil de São Paulo, mas tem pouco tempo para estudar, porque tem que conciliar estudos com família, trabalho e qualquer outra atividade. E a gente sabe que essa é a realidade da maior parte dos brasileiros, mais de 74% dos concurseiros possuem uma vida corrida como essa. Por isso, nós preparamos um mega intensivo gratuito. Nós acabamos de liberar as vagas para esse intensivo da Polícia Civil de São Paulo, onde você terá acesso ao nosso método, às nossas aulas teóricas, a questões e muito mais. Basta que você acesse agora no link que está na descrição. Se você vai prestar esse concurso, fique atento, pois as inscrições iniciam agora, já dia 11 de setembro, elas vão até dia 10 de outubro e as provas estão agendadas para o dia 26 de novembro. Mas não se desespere, tá? A gente sabe que se você tiver um planejamento adequado, você consegue estudar todo o conteúdo do edital até a data da prova. Agora vamos responder algumas perguntas que nossos alunos mandaram para a gente. Professor, também será como a Polícia Militar, será possível fazer o concurso em outro estado? Não, a Polícia Civil de São Paulo não colocou a previsão das provas serem aplicadas em outros estados. Portanto, para você prestar esse concurso, você terá que prestar em alguma das regiões previstas no edital dentro do estado de São Paulo. Segunda pergunta, como funciona a escolha da região? É possível escolher mais de uma região? Não, o concurso é regionalizado, você terá que escolher uma das regiões que estão previstas no edital. Você não pode escolher mais de uma, você irá concorrer apenas àquela região que você selecionou no ato da inscrição. Prova perambular de manhã e prova discursiva à tarde, é isso mesmo? Sim, foi assim no último edital de 2022 e foi mantido para esse edital, tá? Por isso, a quantidade de questões da prova objetiva passou a ser 80, né? Para você conseguir ter tempo de concluir a prova objetiva e ainda fazer a prova escrita no período da tarde. Tem que ter concluído a faculdade até a data da inscrição? Então, onde fala isso? Não, você precisa ter concluído a faculdade e ter o certificado somente na posse. E isso demora um tempo suficiente para você conseguir concluir a sua graduação. Pronto, começando só com o básico, estudando 5 horas por dia, dá para passar? Sim, é mais do que suficiente. O nosso plano de estudos é direto no ponto, o material objetivo para você que quer passar no concurso, estudando até menos de 5 horas por dia para concluir todo o conteúdo do edital. Recentemente fizemos um estudo com mais de 40 mil alunos de todo o Brasil. Cerca de 74,5% desses alunos responderam que dividem o tempo de estudos com o trabalho ou faculdade. Essa é a realidade da maioria dos brasileiros. Por isso que o concurso da PCSP é ideal para esse público, pois você consegue organizar uma rotina de estudos, estudando cerca de 3 horas por dia e ainda assim você consegue concluir todo o edital até a data da prova. Até por isso, reforço mais uma vez que as nossas inscrições gratuitas para o intensivo da PCSP estão abertas. Você não vai pagar nada e terá acesso a um passo a passo de como organizar sua rotina de estudos, estudando apenas 3 horas por dia. Você vai ter acesso a como organizar sua rotina, quais erros você não pode cometer, quais são aquelas disciplinas mais importantes para o seu concurso e muito mais. É isso. Como te falei, o concurso da Polícia Civil de São Paulo está com o seu edital publicado e você agora está no momento de tomar as decisões corretas que podem mudar o destino da sua vida para sempre. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe aí o seu like. Aqui você vai encontrar as informações corretas em primeira mão, sem sensacionalismo e sem caça-likes. Tamo junto, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho